Mamundi vira lá do ar ou Ludmila vira... Mamundi vira lá do ar ou Ludmila... Mamundi vira lá do ar ou Ludmila vira lá do... Mamundi vira lá do ar ou Ludmila vira... Menina, isso é muito difícil. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal musical. Eu sou Luiz Gadelha, cantor e compositor. Lembrando que todas as terças e quintas, às 10 da manhã, tem sempre um vídeo novo pra você. Você que é músico ou apreciador de música, se identifica mais com as canções que tocam no rádio, aquelas que saem na abertura da novela, que são hits, que saem em todas as playlists do Spotify? Ou você gosta mais das canções mais alternativas, conceituais, experimentais, diferentonas, que parece que foi gravada só pra você, porque parece que só você gosta? Pegou o assunto? Porque esse é o tema do vídeo de hoje, desse projeto ousado, que é estar aqui no YouTube falando com vocês sobre música, produção musical, composição, histórias de vida, reflexões, diversões e tudo mais que for surgindo no decorrer da história desse canal. Quero começar dizendo que eu me considero mais lado B. Não significa que eu não gosto das músicas, ou não gostava das músicas que tocam no rádio, que são hits, que todo mundo gosta, mas essas são menos cativantes, são menos intrigantes. É estranho eu falar isso, porque ao mesmo tempo que eu gosto das músicas experimentais, conceituais, estranhas mesmo, eu busco no meu trabalho de compositor uma música cada vez mais simples, mais direta, mais popular mesmo, contraditório. Mas quem disse que eu quero ser coerente? Não o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? Eu assumo gostar mais do lado B, porque talvez essas músicas que são escolhidas para hits, elas passam por um processo de desgaste, que as músicas que raramente tocam por aí, não passam. As músicas do lado B nunca enjou, né? Dá até saudade, né? Ah, gente, preciso contextualizar. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente, eu preciso contextualizar todos nós o porquê dessa classificação lado B. Quem tem menos de 30 anos pode não entender muito bem essa questão, mas ela está totalmente ligada aos discos de vinil, ou LP. Os discos de vinil são divididos em dois blocos de música, lado A e lado B. Mas esses dois lados têm aspectos diferentes? As músicas do lado A conseguiram sentar na janela, não é isso? É isso mesmo. Para gravar esse vídeo para vocês, eu andei pesquisando exatamente sobre o lado A e o lado B dos discos, o porquê dessa classificação, como surgiu essa expressão e se foi proposital o lado B ter sido reservado para músicas mais alternativas. Como ficou conhecido em inglês as canções B-sides. Eu tenho ranço de expressões e termos em inglês, mas eu também tenho ranço da palavra ranço. Vou ler para vocês, então, o que eu achei na prateleira de uma das... Vou ler para vocês, então, o que eu achei... em uma das prateleiras na estante... na estante... Vou ler para vocês, então, o que eu achei em uma das prateleiras na estante do nosso professor Google. Os primeiros álbuns... Os primeiros álbuns... Álbuns... Os primeiros álbuns de dez... Álbuns... Os primeiros álbuns de... Álbuns? A gente, essa pessoa fica implicando com a palavra, né? Os primeiros álbuns de dez... Peraí, deixa eu parar de rir. Os primeiros álbuns de dez polegadas, setenta e oito RPM, rotações por minutos, tinham apenas um lado. Álbuns com dois lados, com uma música em cada lado, foram introduzidos na Europa pela Columbia Records. E pelo começo dos anos 20, eles se tornaram a norma, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não havia paradas de sucesso até os anos 30. Lado A e lado B existiam, mas nenhuma delas era considerada a mais importante. E na maior parte, as estações de rádio iriam tocar a música em qualquer um dos lados do álbum. O lado não fazia diferença nenhuma sobre o conteúdo do álbum. Em 1948, o ano que surgiu o material plástico chamado policloreto de vinila, a Columbia Records lançou o LP, ou Long Play, de 10 e 12 polegadas de diâmetro e a concorrência da Columbia, a RCA Vitor, lança o vinil de 7 polegadas, que foi chamado de o pai do single. O termo single caiu em uso popular com o advento dos discos de vinil no começo dos anos 50. A princípio, a maioria dos selos de gravação iriam escolher aleatoriamente qual música iria no lado A e qual iria no lado B. Essa parte que vem agora eu não entendi muito bem, eu não peguei. Vê se vocês entendem. Toda a indústria fonográfica tem identificadores específicos para cada lado em adição ao número de catálogo da música em si. O lado A seria tipicamente colocado no menor número. Comenta aí se alguém entendeu, por favor. Obrigado. Continuando. Por causa dessa associação aleatória, muitos artistas eram chamados hits dos dois lados, onde ambas as músicas no disco chegassem às paradas de sucesso ou iriam fazer parte das jukebox em locais públicos. O tempo passou. Entretanto, a convenção para a escolha de músicas para os lados do disco mudou. Bem no começo da década, a música no lado A se tornou a música que a gravadora queria que as estações de rádio tocassem, quando 45 gravadoras dominavam o mercado em termos de vendas. No começo da década de 90, sucesso de dois lados se tornaram raros. As vendas aumentaram e o lado B se tornou o lado do disco aonde versões instrumentais ou inferiores que não serviam para o rádio foram colocadas. Minha gente, inferiores? Que horror. Voltando. Já acaba. Com o advento do cassete e dos compact discs singles, os CDs, no começo dos anos 80, a diferenciação entre lado A e lado B se tornou muito menos significante. A princípio, singles em cassete teriam uma música em cada lado do cassete, combinando com o acordo dos discos de vinil. Mas, eventualmente, max singles, contendo mais de duas músicas, tornaram-se populares. Com o declino dos singles em cassete, nos anos 90, a divisão lado A e lado B tornou-se virtualmente extinta enquanto o CD permanecia dominante, não possuindo lado nenhum. Entretanto, o lado B ainda é usado para se referir às faixas bônus ou parceria num single e em CD. Trazendo para os dias de hoje, nós estamos consumindo música praticamente 100% virtual, desaparecendo quase que por completo a necessidade de algo físico que traga a música. Então, o lado A e o lado B, hoje em dia, acho que está mais para conceito, para um estilo. Por exemplo, quando a tendência é ouvir ou lançar sertanejo universitário e você lança um single que é um tango, esse tango é um lado B. O funk pop de Anitta e Ludmilla, por exemplo, seria lado A ou é lado A, porque é muito popular e tem um apelo imenso com o grande público. Já a Mamundi, que eu adoro, que também é pop, seria lado B. Mas, se Mamundi lança um single com Ludmilla, por exemplo, quem vai ceder os lados? Mamundi vira lado A ou Ludmilla vira... Mamundi vira lado A ou Ludmilla Mamundi vira lado A ou Ludmilla vira lado B? Mamundi vira lado A ou Ludmilla vira... Menina, isso é muito difícil. Mamundi vira lado A ou Ludmilla vira lado B? Mamundi Tente aí em casa para você ver como é difícil. Ou Ludmilla vira lado B? Mamundi vira lado A ou Ludmilla vira lado B? Deixem seus comentários sobre esse cenário hipotético e também quem conseguiu dizer essa frase sem errar. A necessidade de falar sobre esse assunto surgiu no vídeo anterior quando eu estava escrevendo sobre ser compositor e como os encartes dos discos influenciaram na minha paixão pela profissão de escrever músicas e como os discos e seus encartes e informações foram importantes para a minha formação musical. Isso me leva a querer gravar outros vídeos sobre esse assunto sobre disco de vinil e me leva também a falar sobre o meu projeto que eu lancei nessa época maluca de pandemia que se chama Sucesso FM que já está na sua segunda edição. O que tem a ver a Sucesso FM com o fato de eu ter sido influenciado pelos discos de vinil e os encartes? Eu vou gravar um vídeo para falar sobre isso tá bem? Fiquem ligados. No final dos anos 90 praticamente já não tinha vinil e o CD já dominava 72% do mercado mundial. Eu lembro que era possível ver alguns trabalhos serem lançados em LP e CD ao mesmo tempo mas do nada o LP acabou. E o que minha mãe fez? doou todos os nossos discos para um sebo salvaram-se poucos em algum momento eu acho que eu tive uma intuição e eu peguei os discos que eu mais amava que mais me representavam que falavam mais sobre mim e levei para a casa da minha amiga Simona Thalma amiga de música de anos e lá eles ficaram salvos de irem parar em algum baú ou algum estante de sebo. Eu trouxe alguns desses discos para mostrar a vocês e outros que eu comprei mais recente depois que eu adquiri uma vitrola dessas mais modernas em 2014 inclusive 2014 foi o ano da volta dos Vinis vamos ver juntos as canções que eu mais gostava se elas estavam mais no lado A ou se elas estavam mais no lado B vou precisar colocar os óculos esse disco de Marisa Monte é o primeiro disco de Marisa Monte 1989 lado A tinha comida bem que se quis chocolate bem que se quis música que tocou muito no rádio que foi tema de novela lado A segunda música mas assim gosto das músicas do lado A mas tem uma música aqui que se chama You Is My Woman Now é uma música que tem a participação de Carlos Fernando ele fazia parte da banda Novello Cusine a voz dele é incrível não dá pra colocar aqui no YouTube por causa dos direitos autorais senão o vídeo sai do A mas quem puder pesquise é uma das músicas que eu mais gosto desse disco lado B primeiro disco de Aderana Cocanhoto Enguisso 1990 lado A tem Enguisso que é uma música dela naquela estação que é uma música de Caetano Veloso naquela estação também foi hit foi o que lançou Adriana Cocanhoto tocou no rádio tocou em novela então lado A né mas a mais legal mesmo que eu gostava era Mortais que é uma música dela nesse disco só tem duas músicas dela Enguisso e Mortais e Mortais lado B segundo disco de Silvia Patrícia de 1991 esse disco eu lembro que eu estudava fazia o segundo grau e eu fiz um anxerox dessa capa e ela foi capa do meu caderno muito legal né no lado A tinha Glória cada um na moradeira olhos felizes mil pedaços e craque a quinta do lado A adoro essa música até hoje maravilhosa mas digitais que é do lado B é maravilhosa essa eu fico em dúvida se lado A ou lado B pode ser os dois eu acho que AB Hit Hit tem muitos hits adoro esse cara lado A no olhar a vida tem dessas coisas que é a segunda música eu acho que essa música tocou no raio muito com certeza não sei se foi de novela mas ó número 2 hein Menina Veneno eu acho que todo mundo conhece muita gente conhece Menina Veneno Menina Veneno o mundo é pequeno demais pra nós dois vocês conhecem lado A lado B também teve músicas que ficaram populares mas eu acho que nesse disco aqui eu acho que eu fico com o lado A porque tem a vida tem dessas coisas adoro então esse aqui lado A segundo disco de Marisa Monte 1991 Beija Eu Volto para o Seu Lá Beija Eu eu acho que foi o hit foi o single desse disco aqui Beija Eu foi a primeira do lado A Beija Eu ainda lembro de Noite na Cama foram bem tocadas viu gosto de todas mas aqui no lado B tem Diariamente que é uma música do Nando Reis adoro essa música eu acho que aqui eu sou lado B também o segundo disco da Adriana Calcanhoto que pode ser assim ou assim 1992 Lado A Senhas, Mentiras e Esquadras foram um sucesso mentiras tocou na novela projetou muito bem Adriana Calcanhoto tocou muito no rádio então hit lado A mas lado B tinha Água P.R.E. tinha grafites também primeira do lado B mas Água P.R.E. maravilhosa uma música de Adriana Calcanhoto com Antônio Cícero que é irmão da Marina poeta lado B o último Marina esse disco e hit já foi dessas levas dos discos que eu comprei em Sebo mais recentemente esse disco é de 91 lá do A ela e eu música linda de Caetano grávida maravilhosa Arnaldo Antunes e Marina mas eu não me lembro qual foi o single dessa música eu acho que foi Lado B que foi Acontecimentos Acontecimentos foi de uma novela e foi Lado B olha aí e o que eu gosto mais desse disco é não que eu gosto mais mas Acontecimentos é uma música linda 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 mesmo de Marina Lima e Antônio Cícero Acontecimentos Lado B e vocês aí são mais Lado A ou Lado B? nem Lado A nem Lado B legal também né ou os dois lados sem lados o importante é ser feliz e apreciar as músicas que lhe tocam não é não? tudo muda o tempo vai passando e as coisas vão passando com ele tudo se transforma teve discos com músicas em um lado só depois lançaram discos com músicas nos dois lados mas sem hits depois lançaram os hits e os discos de vinil substituindo os discos feitos de goma laca vieram as fitas cassettes vieram os CDs que substituíram os vinis e hoje em dia sem objeto nenhum os streams que substituíram os CDs as coisas foram desaparecendo ou passaram por uma evolução eu sinto falta de ler a ficha técnica não vou mentir e também de ler as letras nos encartes mas a gente sempre sente saudade de alguma coisa né o novo sempre chega e traz junto com ele a saudade de alguma coisa que ficou pra trás que ficou obsoleta ou simplesmente foi atualizada assim como em nossas vidas né o novo dando lugar ao velho evolução muito obrigado por ter assistido esse vídeo se vocês chegaram no canal agora assistam os outros vídeos que já foram postados tá bem? comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo de hoje sugestões perguntas são sempre bem vindas foi uma alegria uma honra e um privilégio conversar com vocês hoje sobre música não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber as notificações se gostou desse vídeo deixe o seu like pra YouTube espalhar esse conteúdo pra muito mais gente assistir não se esqueçam todas as terças e quintas às 10 da manhã tem sempre um vídeo novo pra você um beijo e até o próximo vídeo nos solos de guitarra plantar é minha saudade vai que um dia você brota aqui